Bom dia, sem risadinha, tá? Sem gracinha. Acabou a palhaçada aqui, acabou a festa. Tem uma porrada de streamer descobrindo que por conta de usar há muito tempo o headset, tá? A cabeça dele está ficando assim, ó. Tá? Esse é o Team Detachment. E tem um monte de streamer falando que a cabeça dele está ficando assim por causa do headset. Não é possível. Aí, eu vi aqui, ó. Ah, é mentira. Aí tem aqui, ó, o Nick Merckx também. Ó, ó. Eu falei com a Giovanna e aí ela falou, é mentira, não pode ser verdade. E aí tem vídeo. Tem vídeo do Nick Merckx na hora que ele descobriu isso aqui, ó. É verdade, ó. 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 Todo mundo tem, velho. Aí eu fiquei apavorado. Aí eu fiquei passando a mão, chat. Eu tô sentindo alguma coisa. Eu acho que eu tenho também. Vocês acham que eu tenho? Vocês acham que dá pra ver? Dá pra ver? Não dá, né? O cabelo fica, mano. Eu não acho que dá pra ver a cabeça. Mas eu passo o dedo e eu sinto, eu tenho também. Eu tenho, eu tenho uma, um U aqui na, 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 na cabeçola. Qual foi, mané? Será? Deixa eu pôr na câmera cheia. Dá pra ver? Tá, é tão rápido. O quê? Vamos. Tá maluca, mano? Cê é louco? Não, não quer descobrir, né? Não, eu tenho, eu tenho certeza que eu tenho. Não quer descobrir. Eu tenho certeza que eu tenho. Dá pra ver. Mordei essa mão aqui, fica dando mole aí, velho. Tá maluco, velho. Posso te falar? A gente nem precisa tirar tudo. Tira só aqui, ó. Só a faixa do headset. Qual foi, mané? Tô preocupado que sair, tá ligado?